Bem-vindos a mais esta conferência promovida pela Cátedra Cascais Interartes, dedicada ao ciclo, inserida no ciclo Grandes Obras da Literatura Universal. A obra que nós vamos, sobre a qual iremos ouvir a nossa conferencista falar hoje, é uma que integra profundamente o nosso imaginário coletivo. O livro de Marco Polo. Eu creio que este será exatamente um daqueles casos em que o livro é conhecido, a personagem é ainda mais conhecida do que o livro, e todavia isso não significa que o livro seja particularmente lido e que o livro seja particularmente conhecido. Para nos falar do livro temos Ana Paula Menina Velar, professora associada à Congregação da Universidade Aberta, que tem vindo a estudar desde o seu curso de mestrado, que tem vindo a dedicar a sua atividade de investigação à chamada, enfim, ao período da expansão portuguesa, nomeadamente a cronística da expansão das relações de Portugal com a Ásia. E isto logo desde a sua dissertação de mestrado, dedicada à figura de Fernão Lopes de Castanheda. No fundo, uma biografia que revê o papel de Castanheda e o seu perfil no âmbito da historiografia portuguesa do século XVI e em particular da cronística da expansão, trabalho orientado pelo saudoso professor Joaquim Veríssimo Serrão. O doutoramento foi também nesta área, portanto no século XVI, a história da expansão, tem vindo portanto a publicar, a produzir uma investigação que é hoje considerada como uma das investigações mais relevantes neste âmbito, feita atualmente, é membro de várias academias, nomeadamente da Academia Portuguesa da História e da Academia de Marinha, cuja direção integra desde há alguns anos. Eu resta-me agradecer a disponibilidade com que aceitou este nosso convite e não irei roubar mais tempo, passo-te a palavra, Ana Paula, uma vez mais, agradecendo profundamente a tua disponibilidade para estares aqui connosco hoje. Muito obrigado, palavra para ti. Muito obrigada, é um prazer estar neste fim de tarde, espero que estejam a ouvir bem. Aliás, num tempo que também está muito marcado por revisitações históricas, visto que houve o falecimento da rainha Isabel e houve já, no fundo, a aclamação do novo raio, portanto, a Inglaterra, mas não será sobre isso que nós iremos falar. Mas, no entanto, vamos recuar uns séculos e vamos recuar exatamente, fazer um percurso que vai desde, no fundo, o final dos últimos anos do século XIII até os primeiros anos, porque eu me vou centrar na primeira tradução do livro de Marco Polo em português, que é feita por Valentim Fernandes, portanto, em 1502. Eu vou-me servir dos meus apontamentos, para não perder, até porque tenho muito a tendência de falar e, de certa forma, de fazer amplas digressões sobre o assunto, e até porque o livro em si, como vão ver, é um livro complexo. Não tanto, se calhar, pela palavra do livro, não tanto, se calhar, pela memória que o livro traz. Também, obviamente, há o seu, como disse, certa há pouco, a questão de ele participar do nosso imaginário, ao longo dos anos, até à atualidade, mas é realmente um livro complexo, até pelo modo como ele vai chegar logo nos últimos anos do século XIII, aos seus leitores, àqueles que os vão ver. E é um pouco esta conversa, vai ser em torno de um texto, tive que ter um foco, e o meu foco foi realmente essa impressão de 1502, mas não será unicamente esse o enfoque. E porque o livro, realmente, de Marco Polo, constitui-se como uma memória, relativamente à qual nós nos fomos apropriando dos seus múltiplos sentidos, dos seus múltiplos olhares, foram narrados, no fundo, por um mercador veneziano, Marco Polo, e foram registados por escrito, por Rosticello de Pisa, num caso genovês, quando ambos estavam presos, portanto, pela cidade de Génova. Eu estou, neste momento, a simplificar um pouco a questão, porque vão ver como se trata de um texto que é composto, recomposto, logo a partir do momento em que começou a ser lido, portanto. Tomei, como já disse, com um ponto de partida, a primeira tradução, era necessário ter um ponto de partida à tradução portuguesa e ter uma fronteira, portanto, de objeto, que foi realmente impressa, portanto, da primeira tradução portuguesa, como vêem, portanto, ela já é impressa em 1502, portanto, já há alguns anos, ou melhor mesmo, séculos sobre a circulação do próprio livro. Ela sai, realmente, a 4 de fevereiro, portanto, de 1502, pela mão do impressor alemão, e eu vou agora aqui usar um nome a portuguesado, como ele é conhecido, Valentim Fernandes, e vou-vos alertar que esta conversa vai, portanto, desenvolver-se em três andamentos, aquilo que eu considerei de ser três andamentos. E que, apesar, no fundo, de ter-se tido em atenção toda uma série de estudos, mais ou menos recentes, sobre, por exemplo, as genealogias textuais, tanto das várias cópias do livro de Marco Paulo, seja sobre as genealogias textuais do próprio Marco Paulo, isto é, da sua tradução, portanto, para português, mesmo a importância que este livro tem na própria construção e estudo da própria história da tipografia, mas o que eu vou aqui, realmente, tentar demonstrar-vos, é uma ideia que defendo, é como é que eu inscrevo esta impressão de Valentim Fernandes numa vertente específica de uma escrita da história, porque eu participo exatamente dessa vertente específica de uma escrita da história. Isto é, vou pretender mostrar-vos um pouco, demonstrar-vos um pouco, o modo como esta impressão participa de como em 500, em Portugal, se foram também em Portugal e na própria Europa, mas vou-me centrar em Portugal, se foram forjando caminhos diferentes de traduções culturais. Ora, eu defendo, como já vos disse, que este livro se inscreve numa modalidade específica de escrita da história e essa modalidade específica é chamada compilação de viagens. Mas, antes de mergulhar nos três andamentos que compõem a demonstração que eu pretendo fazer-vos desta categorização historiográfica, esses três andamentos serão o primeiro antevisões de um texto de chegada, portanto, o livro de Marco Paulo de Veneza, o segundo andamento da composição de um texto de partida e um terceiro e derradeiro andamento, discursos em torno de um texto de chegada, o de Valentim Fernandes. Vou sinalizar brevíssimas notas biográficas sobre o impressor alemão, portanto, Valentim Fernandes no aposentamento do nome, sendo que, e por isso é que eu estava há pouco a falar da importância deste livro na história da tipografia, o livro de Marco Paulo, como ele o titula, é o terceiro que este impressor alemão imprime em língua portuguesa, portanto, 1502. Valentim Fernandes era oriundo da Morávia, teria vindo para Portugal por volta de 1493-95. Sabemos que em 1495 sai, pela sua mão e em parceria com o Nicolau da Sexónia, em português, uma Vita Christi, e este texto, esta Vita Christi, tinha sido encomendada exatamente pelas monarcas de Dom João II e pela sua mulher, Dona Leonor. Em 1502, portanto, no ano em que sai a impressão do livro de Marco Paulo, Marco Paulo. Valentim Fernandes era escudeiro da rainha Dona Leonor, agora rainha viúva, e um ano depois, após esta impressão, Dom Manuel, portanto, o rei reinante, vai nomear o tabuleão dos comerciantes alemães de Lisboa. Portanto, ele tem uma importância, ele é um elemento muito importante da comunidade, daquilo que nós chamávamos as nações que estavam em Portugal, da nação alemã em Lisboa. E ele é também quem vai veicular na Europa e nos círculos alemães as notícias que em Portugal estavam a ser produzidas sobre as atividades marítimas portuguesas. Ele é, e vejam a importância dele como impressor, ele será responsável na primeira década de 500 pela impressão de nove dos 17 livros que na altura foram publicados. A sua última impressão será realmente um repertório dos tempos, e ele terá falecido entre o final de 1518, mas sabemos que em 1519, portanto, final de 1518, princípio de 1519, portanto, temos notícia, portanto, já que o seu falecimento terá, em 1519, ele já não estava, portanto, a trabalhar, já não estaria vivo. Ora, ele escreve também um livro, e isto é importante para o que eu pretendo demonstrar e para inscrever a sua produção, a produção do livro de Marco Polo, ele escreve um livro sobre a presença portuguesa no espaço africano, e esta situação, este facto de ele se interessar tanto e até de escrever sobre exatamente essa mesma geografia, é a razão pela qual defendo que o livro de Marco Polo não é uma mera tradução de uma obra, que corria já há dois séculos pelos círculos europeus, mas sim é um programa de escrita de uma história, uma história que se baseia exatamente em digressões de viagens. Reparem que esta impressora, portanto, Valentim Fernandes, neste livro, quando tem a tradução do livro de Marco Polo, vai a pôr no início, para além da sua própria introdução, vai a pôr capítulos sobre a Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, que ele teria retirado de um outro livro e que teria, portanto, traduzido para esta sua impressão. Mas vou já entrar no primeiro andamento, que como eu estava a dizer, entendo como antevisões de um texto de chegada, portanto, o livro de Marco Polo de Veneza. E desde já sinalizo que esta impressão, portanto, a impressão do livro em português, do Valentim Fernandes, é composta por três obras distintas. Portanto, para além dos capítulos que eu já refito, tem três obras distintas. Portanto, tem o livro de Marco Polo de Veneza, as condições e as questões das gentes e das terras e províncias orientais, portanto, os longos títulos que eles acompanhavam, as subjetos que explicavam os conteúdos. Tem um segundo livro, também, que compõe esta obra, que é o livro de Nicolau Veneto, e um terceiro, portanto, um terceiro texto, que é um treslado, portanto, uma tradução daquilo que será a carta de um dos noveiros das ditas terras. Portanto, a carta era uma carta de Jerónimo de Santo Esteve, que tinha escrito exatamente de Trípoli a João Maier, que se encontraria em Beirute. Se as segundas e as terceiras narrativas, portanto, não são o objeto central da nossa conversa, ainda que elas vão sendo chamadas à população, porque realmente fazem parte desta oferta da obra a um público, as suas presenças indiciam a intenção que presidiu, na minha perspectiva, à impressão em português do livro de Marco Paulo de Valentim Fernandes. Defendo, portanto, que o organizador deste livro, Valentim Fernandes, inscreveu esta sua obra numa das modalidades de escrita, que então começa a ocorrer na Europa, muito mais, portanto, intensamente, as chamadas compilações de viagens. É no início do século XVI que surgirão, compilações de escritos de viagens, que vão incorporar, portanto, narrativas, portanto, com uma temática própria, como se fosse um livro autónomo, a partir de vários livros, e que incorporam narrativas de textos completos, ou mesmo parcelares, e que organizam, no fundo, discursos verdadeiramente descritivos sobre outras geografias, para além da europeia, ainda que o espaço europeu, pouco conhecido da Europa Central e da Europa Ocidental, portanto, também incorporem estas narrativas, e essas, portanto, essas compilações de viagens vão também ter no seu corpo, no seu centro, portanto, descrições sobre outros continentes, sobre outros oceanos, que agora a Europa realmente tinha um contacto muito mais intenso. Ora, logo em 1507, e é importante ter esta noção, reparem, sai em Veneza a coleção de viagens do Francansano Montalbouro dos Paesi, que tem um enorme sucesso por toda a Europa, aliás, o livro foi impresso em italiano, latim, francês e alemão, e estamos numa altura em que estamos a ver, portanto, formar-se, ganhar corpo, aquilo são as chamadas línguas, a língua escrita vernacular, portanto, e isso também é um aspecto importante a terem atenção quando nós falamos nesta tradução, e quando, por exemplo, em 1532, Johann Jutti, que se publica o Novos Urbis, portanto, e vai publicá-lo em Basilei, portanto, já há uma compilação em latim, a sua principal fonte vai ser exatamente os Paesi de Montalbouro. Ora, nestes dois casos que eu estava, que eu referi há pouco, portanto, no caso dos Paesi e no caso do Novos Orbis, o eu acesso que o compilador tem às narrativas que vai editar a estrutura das mesmas. Já um outro projeto, que é um projeto já da segunda metade, portanto, do século XVI, o de Jean-Baptiste, portanto, Ramuzio, As Navegazioni e a Diaggi, é uma coleção de viagens, portanto, uma coletânea de viagens, que visa oferecer textos relevantes para um aprofundamento do conhecimento dos lugares e das terras descritas e a presença, portanto, deste escrito sobre estas terras diferentes, novas, que agora começam a ser cruzadas, portanto, pluralmente, não é editada, portanto, pelo acesso que mais ou menos fortuitamente o Ramuzio tem aos textos. Ele vai escolher exatamente os seus textos, tendo em atenção chamar de princípio, aquilo que eu considero ser, não sou só eu, mas, portanto, outros estudiosos sobre a obra de Ramuzio, assim, o já definiram, o princípio da complementariedade temática das escritas, e, portanto, é esse princípio orgânico, portanto, temático, que corresponde a determinado tipo de princípios que vai estar presente em Ramuzio. Ora, eu considero que esta obra do Valentim Fernandes, este Marco Paulo, o livro de Nicolau Veneto e a carta dos noves das ditas terras, portanto, é uma compilação de viagens que segue, ou melhor, se inscreve, na minha opinião, naquilo que seria a primeira forma de organização destes textos compósitos, isto é, um acesso que o compilador impressor tinha aos textos vai determinar em primeiro lugar a escolha dos mesmos, ainda que, logicamente, sobre uma determinada temática. os mesmos tinham que enquadrar, portanto, um tópico preciso. E neste caso são os espaços orientais, no caso, portanto, de Valentim Fernandes. Recordes que o livro de Fernandes, portanto, sai exatamente após a viagem, a primeira viagem do Vasco da Gama, portanto, à Índia, portanto, o estabelecimento derrota, portanto, do cabo, e no rescaldo do regresso da viagem de Pedro Alvaro Cabral, portanto, que também tinha ido a sua viagem à Índia, mas que, nessa viagem, em 1500, teria aportado a terra de Veracruz. Portanto, é neste rescaldo, em 1500 e no regresso, portanto, Pedro Alvaro Cabral, que vai sair a obra de Valentim Fernandes. Portanto, o Valentim Fernandes daria, então, à estampa em português, três relações de viajantes italianos, que, nos séculos 13 e 14, porque as duas outras são posteriores, portanto, a Admar Paulo, tinham atingido a Índia por via terrestre, eu estou aqui a sinalizar ainda, não é só a Índia, vamos ver como, mas, de qualquer modo, a Índia tem ali um centro, é um centro noverágico do ponto de vista, portanto, descritivo, e vai, exatamente, todos estes três, todos estes três textos vão noticiar as suas viagens, as viagens de Marco Paulo, as viagens de Nicolau Veneto e o Nicolau de Conti, e, portanto, as viagens, também a tal viagem que eu estava a dizer há pouco, portanto, portanto, o trelado da carta de Jerónimo, portanto, de Santo Estevão. Ora, o livro de Nicolau Veneto, ou, como nós sabemos, Nicolau de Conti, narrava a permanência deste em terras orientais, depois de 25 anos que ele tinha permanecido afastado da Itália, Conti viajara, e isto é importante, eu vou sinalizando os espaços, porque vão ver como os espaços se vão tocando, Conti viajara por diferentes regiões asiáticas, passando por Damasco, Bagdad, Vástra, Hormuz, Calcate, várias partes da Índia, Java, Samatha, e apesar de descrever o Cataio, portanto, crê-se que no fundo Conti não teria chegado à China e muito menos ao Japão, que ele também sinaliza estes espaços. Ora, Conti elabora uma ampla narrativa sobre a vida e costumes indianos, o que, na minha opinião, portanto, teria sido decisivo para a sua inclusão na impressão de Valentim Fernandes. Repare-se que o texto latino da viagem de Conti fora impresso por um intelectual italiano, portanto, por Poncio Braccioli, na quarta parte da sua de Veritat e Fortunae, que saiu impressa em Milão em 1492, sob o título de Índia Recognita. Como, aliás, recentemente Legacy defendeu, e acho que isto é interessante ver, em termos da mudança, a organização, portanto, de Conti, deste relato de Conti, já não obedece à contraposição medieval de Cristandade versus gelão, mas subscreve uma distinção entre civilização versus barbárie, isto é, os espaços, portanto, estariam mais, seriam oferecidos mais sobre esta diferente ótica de olhar o outro. O texto de Conti, segundo Lagasse, e eu subscrevo, portanto, exatamente esta perspectiva, teria desconstruído um pouco a concepção que estaria anteriormente mais vigente, de apresentar reinos, espaços muito ricos, e entre esses mesmos reinos existiriam vastas e bárbaras terras onde não existiria lei, ordem e razão. Então, seria exatamente este o princípio que estaria sob jacente a esta narrativa. É, aliás, interessante verificar que o próprio Conti teria praticado o culto islâmico durante as suas viagens, seria mascarado e teria mesmo praticado o culto islâmico e que ao regressar, portanto, a Itália, receberia do Papa Nicolau V, onde ele se foi apresentar e pedir a benção apostólica, a penitência, portanto, era uma penitência que o Papa lhe dava, de ele narrar ao secretário privado do Papa, Pondi Braccioli, as suas deambulações. Portanto, ele vai registrar, Braccioli vai registrar estas mesmas deambulações, portanto, de Conti por volta de 1553 em italiano, mas, mas, o Valentim Fernandes servicia, portanto, na sua tradução destas viagens, da versão latina do texto. E seria exatamente esta tradução portuguesa destes textos que iria servir de fonte à versão castelhana de 1513, impresso em 1513, exatamente destas mesmas viagens. Portanto, o gosto pelas viagens não é só um gosto português, portanto, e isso logicamente pontua aqui, embora seja um dado mais do que conhecido e reconhecido. Ora, o terceiro texto compõe esta impressão de Valentim Fernandes e aqui para mostrar esta lógica de temática que está subjacente à impressão do texto de Marco Paulo, é a tradução de uma carta de Jerónimo de Santo Estevão, como eu já lhes disse, endereçada de Trípoli a Joan de Jacomeia, que estaria na altura em Beiruti e que é datada de 1499. Portanto, estamos no fundo aqui estas finalizações. Este autor genuves, portanto, Jerónimo teria saído na companhia de um outro Jerónimo, Jerónimo Adorno, que morreria portanto em Pégua em 1496, eles teriam partido do Cairo, teriam percorrido a Península Arábica, teriam atravessado o Mar Vermelho, chegado a Adan, atingido Calcuto, chegado a Ceilão, passariam por Samatra e onde, neste caso, já Adorno teria falecido, Jerónimo de Santo Estevão regressaria à Cambai, viajando então posteriormente para Trípoli e para depois atingir o seu último destino que era Génova. Todos estes três textos, portanto, que eu já vos citei, Marco Polo, o livro de Marco Polo, A Viagem de Nicolau de Conte e a Carta de Santo Estevão a Jaco Maia, foram retomados cerca de 57 anos depois por Ramuzio nas suas Navigazione e Viaggi, portanto, e incorporaram de uma forma diferente outra leitura, que não é leitura, defendo eu, que não é leitura, portanto, de Valentim Fernandes quando o juntou. No entanto, considero que estas são realmente uma outra vertente para um outro tipo de diálogo, se calhar podemos fazê-lo um pouco a seguir, portanto, relativamente ao reconhecimento deste tipo de apreciação de intenções autorais, de programas de tradução, no fundo, daquilo que vai ser uma república das letras que neste século XVI vai circular, e não só, porque já anteriormente também, portanto, neste XV-XVI vai circular, portanto, neste espaço europeu. Nestes processos de tradução, portanto, e de compilação e até de recompilação de textos, vão-se revendo as escritas, mas essas escritas são revistas não só em função das línguas de partida e de chegada, mas muitas vezes a revisão é efetuada tendo em atenção as audiências a que se dirigem os textos. Eu vejo uns problemas que estão já inerentes, portanto, a este livro de Marco Polo. Só dou dois exemplos, portanto, relativamente a estas revisitações. O Ramúzio reconfigura as descrições que servem aos próprios, muitas vezes, das traduções originais, ou, como é no caso do Conte, e como já vos disse há pouco, vai tomar a versão, portanto, de Valentim Fernandes, e a tradução, portanto, de 1503, que acontece exatamente em Sevilha, pela mão de Rodrigo Fernandes de Santela, o impressor que o faz, que faz esta tradução, é realmente o impressor também alemão, portanto, já como Kronbrecht, e que está aí estabelecido, portanto, em Sevilha, e há os dois textos que este autor, portanto, castelhano, vai usar, portanto, o de Conte e o livro de Marco Popo, que vai traduzir, portanto, para castelhano, ele vai, justo a pôr um outro texto, que é uma cosmografia breve introdutória. Portanto, como vêem, há dois autores usados por Valentim Fernandes, saem em 1502, em 1513, estamos ali em Sevilha, portanto, uma cidade, portanto, bem perto e irmã, no sentido de mercado, portanto, de Lisboa, e vai, no fundo, usar esses mesmos dois textos, mas em vez de, por exemplo, a pôr outro tipo de texto, vai a pôr, vai colocar, vai também traduzir, portanto, uma cosmografia. Segundo andamento, portanto, da composição de um texto de partida, portanto, e vamos regressar exatamente ao Marco Polo, às suas viagens, pela pena do Rostichelo da Pisa, que passaram a fazer parte daquilo que foi, como há pouco já foi dito, o imaginário europeu. Eu acho que este livro se constituiu como um palipsesto, e portanto, aqui tome muito a assunção de Barthes. Isto é, no texto de partida, no relato, portanto, de Marco Polo, cruzam-se redes plurais de sentidos, que vão interagir entre si, e tal é também motivado pela multiplicidade de manuscritos, a que nós conhecemos e que na altura foram feitos, e as plurais traduções, cujos originais muitas vezes desconhecemos, que vão construir verdadeiras galáxias de significante. Eu acho que quase que nos começamos a perguntar qual é que é o verdadeiro texto, ou qual foi o texto original, inicial, iniciático, portanto, quase ganhando essa ideia de iniciático, no nosso caso, na nossa mente, portanto, Marco Polo. Ora, eu penso que isso é operativo, esta ideia de palipsista, de recriação, é operativo, portanto, tanto para os primeiros criptos das viagens de Polo, como para a própria tradução em língua portuguesa, portanto, Valentim Fernandes, desta mesma viagem, tal livro que eu vos falei, que eu considero que é um conjunto, uma compilação. Portanto, regresso a 1298, às deambulações de Marco Polo, a qual, essas deambulações teriam sido, portanto, como eu já vos disse, transmitidas a Rosticelo de Pisa, numa língua franco-veneziano, portanto, a qual seria usada no século XIII nos círculos culturais da Itália do Norte. Este, portanto, Rosticelo e Marco Polo estavam ambos encarcerados na cidade de Génova. Anteriormente, portanto, já no início da segunda metade do século XIII, Giovanni Carpini e Guillaume de Rubro tinham descrito as suas deambulações pelos passos Tartus. Aliás, é o próprio Routes de Celo, porque é um dos aspectos, é o exame das Vergens, portanto, ao grande Cão, não é? A Kublai Khan, que são o nervo da narrativa, e Routes de Celo, portanto, neste seu escrito, considera, como ele, aliás, assinala no pró que faz, que conhecemos, que se imperadores, reis, duques e todas as outras gentes quiserem conhecer as diferentes raças de povos e diversidades de regiões do mundo, deveriam ler o seu livro, o livro de Marco Polo, o livro escrito por ele, Rosticello. Pois aí encontrariam, como ele nos diz, todas as enormes maravilhas e grande variedade de gentes da Arménia, da Pérsia e da Tartária, da Índia e de muitas outras províncias. E vejam como os tais capítulos iniciais, portanto, que eu vos tinha falado há pouco do Valentim Fernandes, vão tocar estes espaços, vão contextualizar estes espaços. Antes de mergulhar nos problemas que se foram colocando na fixação do texto de Marco Polo, ou nas sucessivas tentativas de fixação exatamente deste texto, gostaria só de sinalizar alguns momentos importantes. Portanto, o Marco Polo nascerá em 1224 e com apenas 17 anos partira com o seu pai, Nicolo e o tio Mateo, para o Oriente. Ele ficara com a mãe quando da primeira viagem dos Polo ao Groncão e os primeiros segmentos, os segmentos da sua narrativa, portanto, deste seu livro, escrito, portanto, por Rosticello, narram, sinalizam exatamente estas viagens, as viagens do pai, do tio e depois a sua nova viagem quando ele acompanha, portanto, o pai e o tio, portanto, às terras de Kublai Khan. Ele vai permanecer aí 24 anos, como sabemos, peregrinando pelos lugares habitualmente visitados pelos comerciantes venezianos, como Constantinopla, Mar Negro, Líbano ou Síria, mas também se vai embranhar, como sabemos, isso aliás é grande novidade da descrição, por terras araménes, persas chegando à Mongólia e à China. Ainda que as digressões, portanto, no seu texto e que ele conta, sejam fundamentalmente terrestres, Polo não deixa de usar as vias marítimas no regresso à Veneza, e eu acho que este aspecto da utilização das vias marítimas também contribuiu e muito para este interesse que Valentim Fernandes vai ter, portanto, pela tradução. O qual, este seu regresso durou cerca de quatro anos. Na narrativa que dita, portanto, ao companheiro de Sela, ele também descreve os espaços indianos, não é? E assinalo esta dimensão porque a mesma irá, como já vos disse, ganhar centralidade na própria tradução usada por Valentim Fernandes. E já vamos ver como, quando eu falar da organização, portanto, do próprio livro. Marco Polo regressa à Itália, vai intervir com as forças venezianas no conflito pelo domínio mediterrâneo oriental, que se desenrolava entre as várias províncias italianas, e participa no combate naval na Baía da Ayaz, no Golfo de Chardon, em 1294. Aí é capturado e encarcerado pela República Vencedora, Génova, e, portanto, encontra-se no Cáceres com o esticelo de Pisa, que também tinha combinado, portanto, que também tinha participado exatamente nestas lutas. Não se conhece o texto original ditado por volta de 1298, a Routicel de Pisa, aliás, que é um conhecido autor de compilações de romances corteses, como, por exemplo, o Romain de Roi-Arthur, porém, foram várias as cópias manuscritas que circulavam, das quais conhecemos cerca de mil, desculpe, desculpa, de 141 cópias. O título original teria sido, e depois de muitos estudos, e, portanto, estou aqui só a dar, não estou a mergulhar nos problemas, nos sucessivos problemas relativamente a esta situação, portanto, o título original teria sido Le Divisement du Monde, a obra, quando correu, portanto, também foi traduzida, portanto, para italiano, a obra, quando corre em italiano, vai correr sob a designação de Il Milione, portanto, que é uma derivação do nome de Marco Polo. A tradução latina, portanto, do texto, é feita por Francesco Pippino e foi redigida entre 1302 e 1314. Corre manuscrita, portanto, esta versão latina, portanto, de Pippino, e é impressa pela primeira vez em 1483. Cristóvão Colombo terá levado um exemplar, nomeadamente na sua terceira viagem à América, e teria muito anotado e conhecemos, ou pensa-se que se conhece aquilo que teria sido ainda a versão anotada, portanto, por Colombo. Ora, conhecem-se, e agora só queria-vos mostrar aqui um pouco a galáxia, portanto, de cópias. Conhecem-se, portanto, o manuscrito inteiro, portanto, desta, uma cópia, portanto, deste livro de Marco Polo, titulado, portanto, Leviso de Mão de um Monde, que se encontra na Biblioteca Nacional de França, e que é considerado, pelos especialistas, que têm trabalhado exatamente este texto, o mais próximo do original. Conhece também fragmentos de um outro manuscrito em língua franco-veneziana. Conhecem-se seis cópias em francês Picard Champenois, que seria um dialeto usado pelos marcadores das feiras de Champagne. Conhecem-se 18 exemplares no dialeto veneziano, 17 no toscano e mais de 70 em latim. Estou a sinalizar só estes números, portanto, só para demonstrar a multiplicidade de cópias de exemplares que ao tempo correriam e que vão correndo ao longo, portanto, das décadas, e nós possuímos, aliás, vários estudos que elaboram a própria genealogia destas cópias, portanto, estas vertentes destas cópias. Sito só os estudos, portanto, da Christine Carrada Uerfeli, que realmente é muito trabalhado, não é a única, aliás, ela vem na esteira de outros estudiosos, mas que tem também trabalhado muito nesta genealogia, portanto, de versões. Contudo, concentremos-nos na versão latina elaborada por Francesco Pipino, que serve de base ao texto de Valentim Fernandes, não é? Sabe-se que há outras versões latinas, de onde também correm cópias, há vários manuscritos, portanto, iluminados, que foram oferecidos, e o próprio Marco Polo também oferece-nos uma das cópias, portanto, anobres do tempo, os diferentes monarcas recebiam exatamente esses manuscritos iluminados e guardavam-no nas suas livrarias, por exemplo, Carlos V, o rei de França, possuía cinco exemplares, por exemplo, mas vou concentrar-me em Francesco de Pipino, que à semelhança do que fizeram outros copistas e tradutores, recompôs o texto de Marco Polo. Estou a falar em Pipino porque ele vai ser, portanto, a tal vertente, a tal fonte de tradução, portanto, do nosso Valentim Fernandes. Por exemplo, ele vai mesmo, ele vai recompor o texto, vai mesmo fazer desaparecer passagens que conhecemos de outras cópias, portanto, dos manuscritos, por exemplo, o prólogo do Couto de Celo da Pisa, ele não usa passagens que conhecemos dedicadas, por exemplo, à terra que Marco Polo teria dito que seria a terra dos reis magos também não aparece, portanto, na versão de Pipino. A versão, ele não deixa de acentuar, portanto, os costumes religiosos, que também já apareciam, portanto, vão aparecendo nas várias cópias de Marco Polo, mas a versão realmente de Pipino é uma versão eminentemente cristã e vai, é uma versão que reescreveu estilisticamente o seu discurso, portanto, os conteúdos, os tópicos, tal, as informações, tal, mas Pipino faz uma 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 reescrita estilística do discurso. registra-se igualmente que a fixação do texto é uma preocupação, portanto, que vai estar presente ao longo dos séculos, que, por exemplo, o Ramuzio, que eu sinalizei há pouco, vai usar o discurso de Marco Polo através de um manuscrito que encontrou na livraria de um dos seus amigos, até que seria a família a Gizi, portanto, onde ele teria encontrado exatamente esse manuscrito e tem outras informações que nós não encontramos noutras cópias. Ele oferece, por exemplo, o Ramuzio oferece uma explicação exatamente para o porquê da inserção, aliás, ele oferece essa explicação para os vários textos que faz, porque a inserção do livro de Marco Polo na sua coletânea e é muito interessante porque ele diz que refere, o Ramuzio refere como o percurso de Polo demonstraria, na sua explicação, a rota terrestre de contacto entre a Europa e a China, do Cataio, não é? Indicando a passagem pela Pérsia e ele sinaliza um outro aspecto muito importante que, no fundo, se ele faz a versão terrestre, os portugueses, através das suas navegações, é a Múzio que escreve, deram a conhecer muitas cidades e províncias da Índia, desvairadas ilhas e a própria China, nomeadamente a cidade de Cantão, uma das principais dos reinos, do reino, portanto, da China, como escreve, ele sinaliza, João de Barros, portanto, um dos nossos comunistas de expansão, gentil homem português na sua geografia. E, portanto, e aqui eu vou transitar já para o derradeiro e último andamento. E vou tocar, eu já regressarei ao João de Barros, mas, portanto, irei tocar os tais discursos em torno de um texto de chegada, o de Valentim Fernandes. Portanto, eu tomo como ponto de partida os vários elementos que compõem o discurso de Marco Popper, aqueles que são os tópicos que nós vamos encontrar em várias e reiteradamente nas várias cópias de, portanto, do livro de Marco Polo. E o conjunto temático que nós podemos exatamente determinar a partir das várias versões. Em termos muito gerais, portanto, tal conjunto espelha-se, este conjunto temático do livro, portanto, de partida, o livro de Marco Polo, espelha-se na versão latina de Francesco Pipino, assim como na impressão de Valentim Fernandes, que serve, portanto, desta versão latina. Toma o núcleo matricial, portanto, da escrita de Rucci Cicelo e o facto de como ele de imediato, este pisano, assinala no prólogo que se narram para além das coisas que o senhor Marco Polo viu, as que ele não viu, mas onde ouviu pessoas dignas de fé distinguindo-se na narrativa, portanto, de Rucci Cicelo, estas duas dimensões. As que Marco Polo viu, viu, peço desculpa, e as que ele ouviu. Ele, o livro, a estrutura orgânica deste livro de Rucci Cicelo é composto por um extenso prólogo e por três partes que se vão subdividindo em capítulos, os quais vão variando consoante as versões. Portanto, grosso modo, nós temos 192, 200 capítulos, portanto, de subdivisão. Num primeiro momento, para além do prólogo, introduz-se, portanto, é aliás, para além do prólogo inicial, portanto, temos um longo prólogo, um longo texto prologado, introduz-se a primeira viagem do pai e tio de Marco, Nicolo e Mateo, e depois a nova viagem dos três, portanto, já com Marco Polo e com o regresso à Veneza. Este introito, considero que são as missões com enviados do Cain e embaixadores do Papa que vão determinar esta narrativa, não é? E Rucci Cicelo após este prólogo do livro do senhor Marco Polo, quase como que legitimando aquilo que vão ser as descrições que vão seguir a este momento, inicia o, portanto, inicia, e eu também vou iniciar, a descrição das tais três partes em que ele subdivide as descrições. São os espaços tanto físicos e humanos que vão determinar o discurso do Marco Polo. a primeira parte descreve os espaços da Turquia, da Arménia, da Anatólia, sempre um recurso terrestre, portanto, do Ocidente para Oriente, da Geórgia, da cidade de Mossul e dos seus diferentes grupos étnicos, e depois, em determinadas momentos, ele vai parando um pouco, não é? Dos diferentes grupos étnicos, como eu estava a dizer, e religiosos, não deixa de assinalar produtos que são interessantes para o comércio, seja, por exemplo, neste caso, que ele vai até explicitar a fabricação da Mussolina, descreve cidades como Baudazes e depois dá dados históricos como seja o facto de ela ter sido conquistada em 1255 pelo Startup e sinalizando até que teria acontecido algo de miraculoso que terá salvo os moradores cristãos, refer-se, portanto, a Tauris, famosa pelas cedas, portanto, corria já no imaginário pelas suas cedas e Orivezaria, a Pérsia e Sabá, cidade de Sabá, de onde terão vindo os tais reis magos, Yazd e Carman, que eram muito famosas pelas suas turquesas, portanto, no fundo, Marco Pó está também a satisfazer o seu próprio público, a cidade de Hormuz, o espaço afegal, a região de Cachemira, o planado de Pamir e Samarkanda, a China Ocidental e o deserto de Gobi, portanto, a Mongólia, depois, como eu estava, é um dos novos, realmente, do texto de Marco Pó, a Mongólia, a história dos mongóis é longamente descrita, detendo-se, Pólo, o Tchicello, sobre a tomada de poder de Gégis Khan, a sua guerra contra o presto João, os costumes mongóis e a corte do grande, o grão Khan. Importa igualmente referir, que antes mesmo de Pólo, portanto, Jacques de Vitry, Carpini, que eu já vos tinha sinalizado, Rubruc, procuraram sempre sinalizar onde é que, tinham feito as três descrições pelas terras da Tartária, portanto, onde é que estaria o tal reino mítico cristão, portanto, do presto João, cuja carta, não é, tinha chegado ao Ocidente e que sugeria uma unificação da cristandade oriental e ocidental através do que seria uma aliança da cruzadística para a conquista de Jerusalém, portanto, em Portugal também esta ideia de encontrar o presto João, portanto, está presente na construção, portanto, da saída, portanto, da Europa. Mas, eu penso que esta questão da carta do presto João e desta ideia seria, se calhar, uma outra temática a tratar no ciclo das grandes obras. Portanto, eu regresso ao núcleo matricial, porque também já estou a falar há muito tempo, portanto, há a escrita de Routichello, há a segunda parte, onde se centra, onde o autor, ou melhor, autores, autores, Marco Polo ou Routichello, se centram exatamente na questão da presença na corte do Kubelé-Kahn, no modo como este tomou o poder, como reinou, vai descrevendo os costumes, portanto, que vai analisando a sua família, os palácios que ele tem, a alimentação, o vestuário, as festas e as medidas até governativas que contribuíram, que teriam contribuído para a eficácia do governo, exatamente, do Kubelé-Kahn. É exatamente também neste segmento que o Marco Polo se detém sobre a missão de que teria sido incumbido pelo Grão-Kahn às várias regiões da China, descrevendo, portanto, a rota de Pequim, Tailândia, Tibeto, Yunnan, Birman, e a Turquim, o sul da China é igualmente sinalizado e refere, por exemplo, a questão do Império Song e da própria região de Hang Song. A terceira parte deste livro centra-se na Índia, cerca de 40 capítulos mais ou menos, e a dimensão marítima ganha muita relevância aqui, como eu vos tinha dito, portanto, Marco Polo terá, portanto, feito o seu regresso por via marítima. Nesta parte descreve-se o mar da China, espaços do Oceano Índico, refere-se o Japão, Sumatra, Indonésia, Ceilão, a Índia, as zonas de Madagascar, Hormuz, e as escalas que o Marco Polo fez neste seu périplo, chamemos-lhe marítimo, portanto, como, por exemplo, ele esteve cinco meses, portanto, em Sumatra, vão-lhe permitir detalhar algumas das informações que ele vai, no fundo, facultar aos seus leitores, como, por exemplo, aquela célebre descrição que ele faz da árvore do vinho em Sumatra, não é? E também conhecemos vários fragmentos históricos que aparecem em algumas das cópias que eu referi, das cento e tal cópias que nós conhecemos, que, por exemplo, se dá a ideia, portanto, se dá a notícia de batalhas fraticidas que teriam, por exemplo, ocorrido entre tribos mongóis, ou várias práticas de caribalismo que existiam, portanto, em vários trechos textos, embora essas práticas não estejam, portanto, não deixem de aparecer quando tal acontece, ou quando o autor, nas partes que eu vos referi, nestas três partes, nestas três grandes partes. A tradução latina de pepino reconfigura o texto de que serviu, como já anteriormente afirmei, omitindo alguns aspectos. Não são grandes as omissões, mas há realmente omissões. O Valentim Fernandes usa uma cópia do texto de pepino e mantém a reescrita desse mesmo texto de pepino, onde as várias partes realmente fluem muito organicamente. E se nós olharmos às vezes algumas até das versões que ocorrem das viagens de Marco Polo, traduzidas a partir das tais cópias, chamemos-lhe, iniciais, portanto, do próprio Marco Polo, portanto, do Routicello, e se olharmos essas e, por exemplo, a tradução do Valentim Fernandes ou a tradução latina, portanto, do francês copipino, vemos a diferença, e aliás posso-lhes mostrar aqui, daqui a pouco, a diferença na estilística que está presente naquilo que considera ser uma certa fluidez que vai estar presente, portanto, na versão de Valentim Fernandes. Ele vai seguir a organização de partida, portanto, em vários capítulos subdivididos, portanto, seguindo a lógica organizativa do texto de pepino, com as tais, como eu vos disse, com a tal, com a tal posição dos tais capítulos iniciais, mas, portanto, mas que ele destina perfeitamente do livro de Marco Paulo, como ele o determina, e eu gostaria só de recordar algo que Maria Garçom diz na tese sobre a impressão de Valentim Fernandes, em que ela faz um texto muito próximo, muito fino, portanto, desta versão de pepino e da versão de Valentim Fernandes, portanto, e cito, aliás, o tradutor português, segundo ela, e subscrevo-a, seguiu, para e passo, um texto latino, havendo coincidência de sentido e de fraseado, pois até a construção sintática das frases é quase decalcada do texto base. Ela aprova, claramente. Note-se que a ordem dos elementos da frase latina, segundo ela, portanto, recentista, já estaria bem mais próxima da ordem das palavras nos vernáculos românicos do século XV. Fim de citação. As observações moralizantes, as introduções relativamente a alguns tópicos, portanto, que nós vemos introduzidas, portanto, no texto de Pepino, portanto, também são introduzidas por Valentim Fernandes. Valentim Fernandes segue exatamente a Bolunhas. O livro de Valentim Fernandes, peço desculpa, o livro de Marco Polo, portanto, já circularia em Portugal durante a primeira metade do século XIV. Portanto, a versão de Valentim Fernandes não é a primeira que nos chega ou que circula em Portugal. Possivelmente, através desta versão latina de Francesco Pepino. O rei Dom Duarte, portanto, teria um exemplar. Valentim Fernandes refere, no seu prólogo, que teria sido exatamente o infante Dom Pedro, irmão de Dom Duarte, que teria trazido de Veneza um livro de Marco Polo, o qual estaria, segundo o impressor, guardado na Torre do Tombo. Dom Manuel, sabemos também que possuía um exemplar. Contudo, e este aspecto é interessante, não teria sido Valentim Fernandes a elaborar a tradução do livro de Marco Polo, como alguns investigadores procuraram ao longo das décadas defender. O próprio Valentim Fernandes afirma claramente no conjunto de escritos que vai apor à sua obra, isto é, os tais capítulos relativos à Etiópia e à área de Índia, que foram por ele traduzidos do latim e retirados de um outro livro, ele afirma que teria traduzido exatamente essas páginas e diz também que traduziu, portanto, Nicolau Bonito. Ora, eu subscrevo Esteves Pereira quando, pela primeira vez, ele foi um dos que vai defender, que refere que o próprio impressor teria usado possivelmente uma cópia, o impressor estamos a falar em Valentim Fernandes, uma cópia que estaria na livraria real adequando, uma cópia, portanto, já, que estaria, uma cópia em português, não é? Que estaria na livraria real e que teria, se calhar, e que teria adequado, portanto, a linguagem desta cópia à sua obra. A fluência do texto, estou mesmo quase a terminar, o detalhe dos costumes, claramente, continuam a fazer-nos mergulhar num tempo que é, claramente, um tempo pretérito e que foi sendo, claramente, também revisitado ao longo de décadas, ao longo de séculos. Só um exemplo de como Valentim Fernandes se apropria de um texto sem deixar de evocar a sua fonte original, eu falo. Marco contou grandes e maravilhosas coisas e toma o excerto sobre a Índia, portanto, que é o objeto inicial da sua terceira parte e onde Valentim Fernandes sinaliza as naus, ele utiliza o termo naus no seu primeiro tópico. Ora, ele não utiliza embarcações, como de certo, portanto, Marco Paul usou, ele faz este tipo de mudança. Estamos em 1502 e Portugal navegava, portanto, estes oceanos, um dos oceanos que agora se está a descrever no espaço exatamente do Índico. No caso do Marco Paul, o Marco Paul estaria a descrever as embarcações que conhecia e descreve-as como inúcia, como é que, e portanto, e Valentim Fernandes chega exatamente a esse princípio, só que há este enfoque para ele é muito importante, não é? Conhecer ao longo as embarcações que Marco Paul com as quais ele teria, no fundo, contactado, portanto, já no longínio do século XIII, não é? No final mesmo. A Tartária, que ganha um enfoque particular, portanto, também neste texto do Marco Paul, aliás, recorde-se que Pipino e o próprio Valentim Fernandes vão subdividir-se, portanto, em capítulos, explicitando os modos, os costumes, os palácios, portanto, zonas que noutras cópias se encontram em conjunto, não é? Os tártaros, portanto, continuavam ainda no século XVI a ser os povos que estão na origem do enaltecimento de Góis por parte de André de Rezende, devido ao fato de este Góis ter vivido entre uma tribo de tártaros que, segundo André de Rezende, não temia adeus e estava sempre pronta para a carnificina num acesso de paixão. Portanto, a própria Tartária continuava a ser um mundo, um espaço desconhecido que ditava a vontade de se conhecer esse estranho, esse estranho espaço. Se a memória de uma presença atravessa claramente um tempo, essa foi a de um livro que se recompôs na minha perspetiva ao longo dos séculos. Uma voz, claramente a de Marco Polo, ecoa nas palavras daqueles que o ouviu e naqueles que o traduziram. Valentim Fernandes, também na minha opinião, como eu penso que aqui vos consegui trazer e demonstrar, recomporia as memórias de um espaço servindo, servindo, mais do que servindo, servindo o seu público. O seu livro de Marco Polo, com aquelas suas recomposições no sentido dos outros textos que ele apõe, transmitiu os espaços que em 500 os portugueses começam a cruzar e os textos, também, que então vão sendo produzidos sobre exatamente esses espaços e que descreviam as digressões por terras orientais. confrontam-se nestes textos que estão produzidos, portanto, em 500 e em Portugal, as descrições de antes de Polo com as daquele presente que é um presente para nós pretérito, portanto, o de 500. Os autores portugueses sinalizam Polo, nomeadamente nos momentos em que se reflete sobre as terras de um preste João ou sobre o reino da China. João de Barros Falo, Fernão Lopes de Castanheda Falo, Diogo do Cotefalo, nas suas histórias sobre o espaço asiático. Não sei naquilo que eu considero ser, e não sou só uma produção historiográfica muito própria, a de uma cronística da expansão que oferece a novidade sobre os novos espaços e costumes que agora, neste século XVI, naquilo que vão ser claramente os alvores de uma modernidade, um maior número de europeus e muito, em particular, de portugueses cruzavam. Por último, se Marco Polo, o veneziano, percorrera outras terras, agora, o reino de Portugal atravessava oceanos, outros oceanos, e Valentim Fernandes oferecia um passado que se reescrevia, se apurava, nos primeiros anos de 500. É um pouco isto que eu gostaria de ter, melhor, que eu gostei de vos trazer aqui desta problemática, deste texto de compósito que é o livro imaginário de Marco Polo e que tem produzido tantos diálogos como toda a gente fala no diálogo que o próprio Italo Calvino, portanto, fez nas suas cidades invisíveis com o texto de Marco Polo. Não foi o único, mas é um dos mais conhecidos e referidos. Muito obrigado, Ana Paula, obrigado por esta exposição tão detalhada e tão circunstanciada relativamente ao tipo, ao diferentes tipos de diálogos que se foram colocando em termos da composição do texto. Eu queria dizer às pessoas que estão a assistir que se quiserem colocar alguma questão, fazer algum comentário, é só levantar, enfim, assinalar que nós podemos portanto dar voz, por isso mesmo se pretenderem colocar alguma questão façam favor de o fazer. Eu entretanto gostava de perguntar uma coisa, as viagens de Marco Polo que foram editadas pela Assyria Alvim têm a ver com este texto do Valentim Fernandes ou não? Não, não têm, têm a ver exatamente com, aliás, na própria, nessas mesmas viagens que a Assyria Alvim publicou, aliás, isso às vezes acontece, muitas vezes, em estudos que não são mais académicos, portanto, não se consegue perceber de que raiz de cópia é que, portanto, estas viagens, esta tradução aparece. Claramente é de cópia de Ruti Tchela, portanto, não é da tradução latina de Pepino, portanto, não é isso, aliás, é uma das edições que traz exatamente o prólogo, portanto, o texto prologado, portanto, do Ruti Tchela, mas, mesmo assim, não se sabe como há tantas cópias, não é? Portanto, mesmo as cópias do próprio Ruti Tchela, de que vertente, de que linha ou que de recomposição, e depois temos estudos extensíssimos sobre estas recomposições das viagens. Portanto, o Rula é um dos grandes, eu não quero aqui citar nomes, até porque posso me esquecer dos mais importantes e, portanto, posso aqui cometer gafos graves para quem trabalha estes textos e este cuidado no detalhe. Realmente, procurando, tem havido este trabalho de recomposição ao longo, exatamente, dos séculos, podemos já dizer, portanto, porque estes trabalhos, vemos trabalhos que vêm já do século XIX, na busca desta recomposição do tal texto original. qual é que é o texto original, qual é que é o primeiro texto, em que língua é que apareceu, como é que apareceu, portanto, mais uma cópia que se encontra, como é que parte é que está e que falta, quer dizer, portanto, esta recomposição, recomposição, estas, através desta, desta, desta comparação das várias cópias, vai-se tentando encontrar qual é que é realmente o texto. ou se calhar, eu acho, como leitora, portanto, o meu prazer é que haja estas múltiplas cópias onde existe a palavra de outros, do cupista, a mão desse mesmo cupista, a dificuldade na tradução da palavra, como é que se traduz, mesmo, temos sempre traduções latinas, quer dizer, como é que se traduz determinada palavra, quer dizer, nós temos vários exemplos em que, como é que essa palavra é mais, deverá-se estar mais próxima de nós. Aliás, esse é um trabalho que, os dialetos, não é? A questão dos vários dialetos em que o texto está, está também copiado, o que mostra a importância que este texto tinha e, como se diz, a vontade que o público tinha de ter, de conhecer este texto, porque temos-lo em, 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 não é só numa língua erudita, não é? E há nas línguas eruditas de círculos muito próprios, como há pouco sinalizei, mas também temos noutras línguas que, que circulavam, e as pessoas queriam conhecer este texto e estavam ávidas deste texto. Quantas pessoas? É difícil dizer, logicamente, mas que é um texto que corre e que vai sendo, reconstruindo, nesse mesmo imaginário, dessas várias, desses espaços estranhos, mas que são cruzados, isto é, que são percorridos pelos europeus ao longo dos séculos, é uma realidade. Ana Paula, se me dás licença, o João Teles e Cunha queria, queria colocar uma questão e o som já está ativado, João, quando, quando, quando quiser, pode, pode falar, faz favor. Quem é que, exatamente, perfeito. Obrigadíssimo, como sempre, tenho muito gosto em ouvir a Ana Paula e o que disse, e o que eu queria dizer, sobre forma de perguntas, basicamente, são duas ou três coisas. Em primeiro lugar, não é a primeira tradução para português. Não. Impressa. Impressa. mas há uma tradução anterior. Sim, sim. Até que ponto é que não se sabe é que foi utilizada. Exato. Não, não, há traduções anteriores não se sabe até que ponto é que foi utilizada. Não, 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 João, peço desculpa. Sim, sim. E, portanto, o que nós estamos perante é, ou seja, sabe-se desde o tempo do Dom Duarte, há uma cópia na Biblioteca Real em linguagem, em latim e em linguagem, como se diz no livro da Cartuja, o que implica português. Exatamente. E sabe-se que, nomeadamente, Gomes da Zurara utilizou essa mesma cópia. portanto, o que eu lhe pergunto é se, por um lado, a primeira pergunta era essa, se na sua análise da produção de Marco Paulo e da própria carreira de Valdirmo Fernandes, ele teve esse acesso a essa tradução para facilitar a sua própria impressão da obra. A partir de assim, a partir de assim, quer dizer, seria exatamente essa, há quem defenda que seria exatamente essa. Aliás, acho que eu estive esperando mesmo que faz essa, quando faz a sua edição da reimpressão, levanta exatamente essa hipótese. E eu acho que, talvez sim, que ele tenha utilizado essa, essa, ele diz que é uma que o Valentim Fernandes diz que é uma tradução que estaria, tradução, pronto, que estaria, portanto, depositada exatamente no arquivo real. Não, não, na biblioteca. Exato, peço desculpa. Na biblioteca. Eu suponho que o Valentim Fernandes deve ter feito alguma, alguma confusão, porque o que está é na biblioteca real, ou seja, está já desde o tempo de Dom Duarte, está na de Dom Afonso V, porque, como dizemos, da Sorara utiliza, e numa, num inventário que é feito do guarda-roupa de Dom Manuel no início do século XVI, também temos, exatamente, aparece novamente. Exatamente. Possivelmente, João, possivelmente, terá sido essa, até pelo tipo do conjunto da obra do próprio Valentim Fernandes e do tipo, e da própria forma como ele se movimenta em termos dos vários textos a que tem acesso. possivelmente, João, acho que, na minha opinião, não é? Teria sido essa. Uma segunda coisa que fala, que fala de importante, quer dizer, o facto do livro de Marco Paulo, Livro do Milhão, ser o best-seller europeu do fim da idade média, há uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é não só a tradução e o impacto não é só na Europa, digamos, civilizada, é também, nomeadamente, na Península Ibérica. Sim, 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 claro, claro que sim, João. E eu aí gostaria de lhe perguntar se se vai retomar, obviamente, o tema, se vai ver as traduções que são feitas para outras línguas ibéricas desde o século XIV. Eu gostaria de fazer isso, quer dizer, eu gostaria de fazer isso, não sei se conseguirei fazê-lo em tempo de vida, não poderia com outros, mas seria fundamental até para conseguirmos perceber as próprias a própria genealogia da própria tradução e o próprio confronto portanto das cópias e das traduções e como é que elas são feitas, quer dizer, porque na minha opinião e João, nós já falamos muito sobre isso, eu acho que existe, eu acho, portanto, foi o que tentei defender exatamente aqui, há uma uma lógica própria e um sentido próprio na tradução portanto destas obras, portanto, não são textos, ou melhor, não sei se estou a ser clara, não são textos meramente, não são traduções, se pode falar a gratuitidade de tradução, quer dizer, isto é, há um fito muito particular exatamente relativamente a isso, espero que, e na própria recomposição que é feita nesses mesmos textos, mesmo que não não é uma questão daquela tradutor traidor, não é isso que eu estou a dizer, mas que era importante também perceber esse tipo de linhagem, linhagens, aqui no sentido, portanto, de ideia, não é, de continuidades, porque isso também traduz, portanto, pensamentos de informação e de criação das tais galáxias, 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 obrigada, de conhecimento. Desculpem estar a intermeter-me na vossa conversa, mas há um comentário nas perguntas que seria interessante, que diz o seguinte, seria interessante a edição, uma edição variorum deste texto. Sim, sim. E por último, para não amassar mais, gostaria de pegar exatamente no colofone do Marco Paulo, em que ele diz exatamente que, portanto, isto é obras de viagens do passado, que escreveram sobre as Índias, ou seja, sobre a Ásia, e avisamento daqueles que agora vêm para as ditas Índias, aos quais rogo e peço humildemente que, benignamente, queiram emendar e corrigir o que menos acharem no escrever, nos vocábulos das províncias, reinos, cidades, ilhas, e outras coisas, muitas e não menos em a distância das léguas sobre uma terra para a outra. Ou seja, o que ele está a dizer é eu quero novas informações. E como é que liga este colofone com a própria noção de continuidade e a sua ligação ao célebre manuscrito dito de Valentim Fernandes? Pois, eu acho que e isso não está feito ainda, que eu tenha conhecimentos, João, mas se souber, portanto eu acho que não está feita essa ligação. Aliás, se calhar, e eu isso aí também ainda não aprofundei, ainda não tive hipótese de aprofundar, é nas próprias, há várias intenções de impressão. Acho que João, há uma íntima, não sei se se partilha também nesta ideia, mas eu acho que há uma íntima, tem que haver uma íntima ligação entre exatamente esse mesmo manuscrito, o manuscrito de Valentim Fernandes que eu não podia aqui estar a desenvolver, portanto, e a tentativa de descrição e de correção e de correção, portanto, de apuramento, chamemos, gosto mais de usar a questão do apuramento, exatamente dessa informação dele e esse, 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 como é que eles diziam, esse, não é, anúncio, não é, que é feito para corrigir aquilo que está, aquilo que poderá não estar tão preciso, aliás, o próprio Francesco Pipino, se não estou em erro, penso que sim também, também diz que anota algumas, também existiram algumas, portanto, algumas recomposições de alguns nomes, portanto, na edição latina que faz, não é, na impressão latina que não é na edição, não estou a falar na edição no sentido da cópia que faz, mas na impressão que faz, que é muito posterior, portanto, no fundo, às suas primeiras cópias. Mas acho que há, João, para responder, acho que há essa íntima, há uma íntima ligação entre o trabalho de precisão e de detalhe que as suas, o seu manuscrito procura, que eu acho que é uma, acho que é uma das suas vertentes, e este trabalho de impressão, portanto, destas coletâneas de viagens. Não sei se haverá noutras impressões do Valentim Fernandes essa, ou melhor, se haverá subretos, se haverá explicitamente outro tipo de projetos, mas que esse projeto, essa ligação entre a impressão que ele faz deste livro, deste livro, estou a falar do livro compósito, portanto, destes tais, três textos deste livro compósito. e o seu outro livro, portanto, há uma íntima relação. Até que ponto é que eles não serão, acho que aliás é uma dúvida que até me foi suscitada agora, até que ponto é que eles não serão complementares em termos de uma visão geográfica mais alargada, isso é uma coisa que só agora estudando, é que os dois mais profundamente se pode, poderei chegar a uma conclusão, estou a dizer eu no sentido de conclusão, mas acho que sim, é como que um projeto que o Valentim Fernandes continua, portanto, e que faz, estamos a ver, portanto, ele no fundo isto sai em 1502, ele portanto terá, em 1518 ainda estava portanto vivo, portanto, e portanto estaria ainda a funcionar, portanto, é um projeto que ainda poderia ter tempo para e que o seu próprio manuscrito se calhar acompanharia, mas penso que aí teremos que trabalhar em comparação. O que é que achas, João? Já agora só para a sua última palavra. Ah, são bionívocas, não é? Pois, quer dizer, suponho que haja, que haja, que haja ligação, ou seja, o que ele, o que ele está basicamente a fazer com a, com a impressão do livro de Marco Paulo, é exatamente estar a dizer, digamos, estes são os relatos do passado, de histórias, e não se pode dizer navegações, ou seja, isto são sobretudo viagens de cariz terrestre, não é? São o passado e agora os portugueses vão para ainda pelo mar e portanto eu quero ter relatos novos do que é uma abertura, uma própria revolução na forma como as comunicações são feitas entre a Europa e a Ásia. Portanto, eu quero estar a testemunhar essa mudança e quero recolher os testemunhos das novas viagens. Aliás, não é por acaso que, por exemplo, comecei aquela edição logo de 1503 do livro em espanhol, não é? Portanto, e que é uma recomposição, portanto, isso seria que é muito interessante. Agora, relativamente àquela questão que há pouco falaste, realmente de um válio, eu acho que sim, que seria realmente uma, seria muito importante ter até em português aquele trabalho, portanto, que é, como eu há pouco falei, da tal edição, que é um tal tese de doutoramento, portanto, tem que fazer o trabalho, faz com uma genealogia, não quero limitar a fronteira do trabalho, sobre o Valentim Fernandes, mas ter estas várias versões, estes vários mundos em contraponto, mundos no sentido mundos de construção de texto, acho que seria muito interessante. E uma coisa que é curiosa e que espantosamente não está na edição de Valentim Fernandes, é que o livro de Nicolau Veneto, ou seja, Nicolau de Conti, que é uma coisa completamente estropiada pelos politismos latinistas de Poggio é o facto de Poggio ter dedicado, quando aquilo é escrito, exatamente a nada mais nada menos do que o infantil Henrique. A obra é dedicada ao infantil Henrique e o que é espantoso é o facto de na tradução que Valentim Fernandes faz, não há qualquer tradução da dedicatória de Poggio Bracciolini ao infantil Henrique. Já agora, aproveito, antes de me calar de vez, é perguntar porque é que essa dedicatória não foi traduzida? Ou porque é que acha que a dedicatória não foi traduzida? Porque é que a dedicatória não foi traduzida? Eu penso que aí, isto agora é uma suposição, João, isso é mesmo suposição. Eu acho que ele no próprio tratamento que faz dos próprios livros, e portanto isso teria que voltar outra vez a ver com mais atenção o conjunto geral, eu acho que ele faz também uma própria reconfiguração da sua tradução do Conti. Acho, acho, mas não, mas portanto posso estar errada, portanto precisava de voltar a olhar para os textos, nomeadamente para o próprio texto latino, portanto, e ver como é que isso se passa. Aliás, eu também não tive tempo suficiente ainda de, por exemplo, explorar como é que depois o próprio Conti vai ser portanto trabalhado tanto em 1503 e depois pelo próprio Ramosio, que era outra coisa interessante também de se ver, portanto, como é que ele o faz também, até pela própria característica que considero que o Ramosio faz as obras que publica, não é? E estamos a falar já de 50 e tal anos depois, não é? Portanto, já é um contexto, tem que ser também ele próprio trabalhado num outro nível. Ah, eu, muitíssimo obrigado, eu não volto a inter... agradeço os esclarecimentos e não volto a inter... Não são esclarecimentos, não são esclarecimentos, são se calhar incapacidades de muita conversa, ainda para comigo que falei imenso, como sabe, João, isto é uma desgraça, mas pronto. Bom, eu quero agradecer ao João Télsico o facto de ter permitido termos prosseguido, enfim, terem prosseguido este diálogo que obviamente também foi particularmente interessante e enriquecedor face à própria palestra. E, enfim, neste momento é agradecer à Ana Paula, agradecer uma vez mais a disponibilidade, o entusiasmo que coloca sempre nas suas intervenções, agradecer a presença de todos vocês. Como sabem, estas conferências ficam disponíveis depois no site da Cátedra com as Casas Interartes e, portanto, até mesmo se quiserem, junto eventualmente dos estudantes vossos, provavelmente podem ser interessantes para, enfim, para ampliar e às vezes rever determinado tipo de horizontes. No próximo mês iremos as nossas conferências prosseguem com a presença de um colega que, enfim, cuja introdução seria superflua, a Renaldo Espírito Santo, que irá falar sobre o Padre António Vieira. Eu deixo-vos o convite e uma vez mais o agradecimento a todos vós e a Ana Paula em particular por esta presença e pela disponibilidade. Muito obrigado e até breve. Muito obrigada pela paciência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.